Esse é o Vitor Manuel, ele sempre teve uma vida ativa, trabalha o dia todo, vai e volta de bicicleta para o trabalho, joga bola com os amigos, faz academia e ainda é músico. Ufa! O Vitor sempre usou e abusou do seu corpo, não dava muita bola pra postura. E mesmo assim, se gabava por nunca ter tido nenhuma lesão. Ele se achava indestrutível, até que um dia o esforço cobrou seu preço. Depois de alguns exames, veio o diagnóstico, ciatalgia, ou a famosa inflamação no nervo ciático. Ao saber dos seus hábitos de vida, além de prescrever o tratamento com anti-inflamatórios para ciatalgia, o médico também orientou o Vitor sobre a saúde osteomuscular, para evitar problemas futuros. Foi uma verdadeira aula e o Vitor pressou a maior atenção. O médico falou da tendinite e da síndrome do túnel do carbo, comuns em quem faz movimentos repetitivos, mas que podem ser prevenidas com melhora da postura e fortalecimento da musculatura e dos tendões. Falou também das hérnias de disco lombar, cervical e torácica, que podem surgir em quem levanta peso de maneira errada, indo muito além de simples dores. Se não tratados corretamente, os pacientes podem precisar até de cirurgia. Ainda bem que, na maioria dos casos, a hérnia pode ser prevenida com atitudes simples, controle do peso e reeducação postural, por exemplo. O Vitor saiu do consultório sabendo tudo sobre saúde osteomuscular, determinado e consciente a manter os seus ossos, tendões e ligamentos sempre saudáveis. Afinal, agora ele sabe que não é de ferro, mas também está longe de estar enferrujado. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.